Nesta segunda parte eu vou falar-vos do projeto AstroCamp, que é um projeto que nós temos sinceramente dirigido a alunos do ensino secundário. Nós vamos dividir isto em três partes. Primeiro eu vou explicar-vos o que é o conceito do AstroCamp, pelo menos na minha cabeça. Depois a Catarina, que foi uma das alunas da edição do ano passado, veio explicar-vos mais em detalhe o que aconteceu no ano passado. Depois eu vou explicar-vos os planos que temos para este ano. O AstroCamp é um programa académico na área da Astrofísica, em áreas afins, organizado por nós, o CAUPE, com financiamento por Ciência Viva e outras entidades. Este ano terá lugar de 10 a 24 de agosto, esta vai ser a terceira edição. Quer as duas anteriores, quer esta, têm lugar no Centro de Educação e Educação Ambiental da área de paisagem de Giro Corno de Bico, em 40 de escura. O grosso modo, o objetivo, o objetivo a longo prazo, se quiserem, é identificar alunos que têm talento, motivação e potencial para serem futuros líderes na área de investigação que escolherem, seja ela a Astrofísica ou outra, e incentivá-los, encorajá-los, dar-lhes um pouco mais de formação que eles normalmente têm nas aulas normais, nas aulas de ensino secundário. Isto, se fizerem um objetivo estratégico, como é que nós fazemos isto? Essencialmente, dando-lhes formação de alta qualidade num ambiente isolado e tranquilo. Vamos explicar mais em detalhe o que é que isto quer dizer. Para além disso, temos objetivos mais ou menos óbvios. Portanto, desenvolver competências de curiosidade, de espírito crítico, de trabalho em equipe, responsabilidade de grupo, etc. Para além disso, também acho que é importante para eles, nesta fase, conhecerem pessoas que têm motivações semelhantes às deles, apesar de terem, muitas vezes, histórias de vida, formações, etc., bastante diferentes. São pessoas que vêm de locais muito diferentes do país, etc. Portanto, essa interação entre eles também é importante. Isto, se quiserem, é o conceito. Como é que isto ocorre na prática? Isto é um campo seletivo, a participação é limitada. Há uma fase de seleção, vocês têm de se candidatar. Há uma fase de seleção e a parte final dessa fase de seleção é uma entrevista em inglês. Os alunos selecionados são convidados a participar no campo e, para aqueles que são aceitos, a participação não tem quaisquer custos, salvo pequenas despesas cobrantes. Mas, um dos nossos princípios é que o número de alunos que temos varia de ano para ano, em parte dependendo da qualidade dos alunos, mas, em parte, dependendo também do financiamento que temos. Portanto, grosso modo, em termos de estrutura de campo, há uma parte de formação, uma parte académica, depois uma parte recreativa. A parte de formação inclui dois cursos. Cada curso tem dez aulas de uma hora e meia. Portanto, o campo dura duas semanas e as aulas são nas manhãs de segunda à sexta-feira. Portanto, vai haver uma oferta de cursos, que varia ligeiramente de ano para ano, mas cada aluno tem de ter necessariamente um curso em português e um curso em inglês. Um dos nossos objetivos é que os alunos se familiarizem com o inglês como língua de trabalho. Portanto, eles têm necessariamente de ter um curso dado em inglês. Depois, há um curso de formação geral, que é aberto ao público. Portanto, isto basicamente é uma série de dez palestras públicas, portanto, a que o público pode assistir, que ocorrem nas noites de segunda à sexta, nas duas semanas. Mas, apesar de elas serem abertas ao público, elas são pensadas, e, portanto, o nível das palestras é pensado para o nível dos alunos que lá estão. Depois, sendo isto, ou tendo isto uma, digamos, astrofísica por base, há sessões de observação, quer o olho nu, quer com os telescópios. Há uma série de projetos de observação que os alunos têm de fazer ao longo do campo. Depois, há algumas atividades de serviço comunitário e há uma série de atividades recreativas. Algumas organizadas por nós, outras organizadas pelos técnicos do SEI. E acho que a Catarina vai falar-vos um pouco mais sobre isso. Portanto, como vos disseste, esta é a terceira edição. Já tivemos duas. Tivemos a sorte, ou atrevo-me a dizer, o clube do talento, de selecionar muito bons alunos nas duas edições anteriores. Portanto, só para vos dar um exemplo. E entre os alunos da primeira edição, dos alunos que participaram na edição de 2002, um deles ganhou as Olimpíadas de Estadomia do ano passado, outro ganhou as Olimpíadas de Física, outro ganhou o Mostra Nacional de Ciência. O Pedro está a fazer um estágio no CAUTO, que vais falar daqui a pouco. Portanto, os alunos do primeiro ano portaram-se muito bem. Esperamos ter notícias igualmente boas dos alunos do ano passado. E entre as várias coisas que fizemos, permitam-me destacar uma, que eu gosto particularmente, entre outras coisas, porque é um esforço de todos nós, que estamos no campo. Portanto, nós construímos o segundo modelo à escala do Sistema Solar da Península Ibérica. Portanto, é um modelo que está à escala correta, quer em termos de tamanho relativo dos objetos, quer em termos de distância relativa dos objetos. Portanto, este modelo está ilustrado aqui, embora talvez não apareça. Portanto, este círculo que aqui está é o nosso Sol. Nesta escala, portanto, depois há placas com os planetas no seu tamanho correto, que estão espalhadas aqui abaixo. Portanto, nesta escala, Mercúrio está aqui por baixo destas árvores. Neptuno está no Corno de Bico, que é o ponto mais alto do Conselho de Perídeos de Cora, que fica aqui no círculo desta colímpia. Portanto, são mais ou menos 5,5 km em linha reta. Andar pela estrada e pequenos florestais é mais ou menos 1 hora e meia a pé. Portanto, isto foi construído no primeiro ano, fizemos a manutenção e alguns lembramentos no segundo ano. E, nesta altura, estamos a tentar convencer a Câmara de Perídeos de Cora a criar um trilho do Sistema Solar e integrar isto na rede de percursos pedestres do Conselho de Perídeos de Cora. E se eles conseguirem fazer isto até agosto, o que não é garantido, mas se conseguirem, a ideia é inaugurar este trilho durante a edição deste ano. E, portanto, isto é, se quiserem, o conceito do Astrofam, daqui a pouco vou-vos falar-vos da edição deste ano. Antes disso, a Catarina vai falar-vos da edição do ano passado. Boa tarde, sou a Catarina e já participei no Astrocamp no ano passado, que foi a segunda edição e foi muito divertida, foi muito divertido, como não posso dizer. Mas, o porquê de participarmos no Astrocamp? Então, eu participei porque tenho grandes afinidades com a Física e com a Astronomia e ainda não sei qual curso quero escolher, nem muito bem a Universidade, mas Porto. Porto é uma opção. E também porque, na zona onde eu estava, na minha escola e assim, são poucas as pessoas que gostam de distribuir e com quem eu posso falar sobre, realmente, os meus interesses. Então, eu decidi inscrever-me no Astrocamp e também decidir o curso que queremos seguir-me. Isto é o percurso que nós temos que fazer até, realmente, à nossa entrada no Astrocamp. Então, nós temos que mandar a nossa inscrição e fazer uma entrevista em inglês. Como é óbvio, eu fiquei super nervosa de fazê-la e fui fazê-la à Lisboa, apesar de nós podermos fazer em casa, pelo Oscar. Mas, não se preocupem com isso, não é nada de especial. Dei o vosso melhor e tudo corre bem, de certeza. E, se todos passarem na entrevista, é óbvio que vão estar no Astrocamp, que, como o professor Carlos já disse, é no Centro de Educação e Interpretação Ambiental, em Pretos de Cora. Isto são as instalações, algumas, não são todas. Primeiro dia no Astrocamp. Então, o primeiro dia no Astrocamp não foi nada do outro mundo, porque nós não nos conhecíamos. Então, foi o pior jantar de sempre, porque nós estivemos sempre calados. Nós não dissemos uma única palavra uns aos outros. parecia que nós nos conhecíamos lá de novo. Mas, depois, no final, já nos mandavam mais ou menos falar. Portanto, nós vamos construindo relações ao longo do tempo. E, claro, também tivemos os jogos para nos conhecermos e os jogar às cartas. E pronto. Basicamente, isto. Agora, um dos problemas que muita gente acha é desligar os telemóveis. Porque, basicamente, durante as duas semanas que estamos no campo, nós temos apenas quatro períodos de contato. E, para muita gente, não é fácil, porque é, basicamente, desligarmos todo o mundo que nós temos cá fora. E estamos com oito... No meu caso, estava com sete pessoas diferentes, vindas de celebra de onde. Nunca tinha visto na vida. Mas, ao menos, gostavam do mesmo que eu. Já não era mal e podia falar com eles. Não era nada muito mal. Os cursos. Nós tivemos a Física do Universo de Relatividade e Psicologia, em português. e o curso do Money, em inglês, que não fizemos observações com estes telescópios, porque, nesse momento, estavam estragados. Houve uma avaria. Mas, acabámos por fazer na mesma, com outros telescópios. O que é que eu posso dizer dos cursos? Então, basicamente, é óbvio que eu fui para lá a pensar, oh meu Deus, eu não sei nada e não vou conseguir fazer a boa figura que os meus colegas vão fazer. Mas, nós fomos todos escolhidos dentro das mesmas médias. Dizendo assim, falando nas médias. E todos tínhamos praticamente o mesmo nível. E foi muito divertido, claro. Em termos de avaliação, não se assustem. É só, no curso em português, na Física do Universo, é um teste, escolha múltipla e um mini-ensaio. O pior é quando nós tivermos, quando nos disseram logo no princípio, tenho que fazer um ensaio. E a minha pergunta foi, como assim, um ensaio? Eu nunca fiz um ensaio na vida. Mas, está tudo bem. Nós tínhamos sempre apoio dos nossos monitores e dos professores e pudemos fazer um ensaio. Os temas são livres e são entregues no final do campo, que é, depois, um dos parâmetros que somos avaliados no curso em português. No curso em inglês, nós fomos avaliados oralmente e também, como nós tivemos de trabalhar com vários programas informáticos, também fomos avaliados a fazer umas fotografias com alguns filtros e assim. E pronto, outras atividades. Eu adorei esta parte aqui, as observações noturnas. Foi espetacular. Apesar de, eu já tenho a feito muito. Isto somos nós, supostamente, ali. Não se vê muito bem porque é à noite e não podemos influenciar a nossa vista. Mas, da zona onde eu venho, as observações noturnas é uma coisa que eu faço praticamente assim de site de casa e vejo-se muito bem. Mas pronto, depois de ir ver alguns deles dizendo Oh, isto vejo! E eu digo Pois, vejo! Mas tudo bem. E aprendemos várias coisas. Eu também, apesar de já ter feito várias observações. E também tivemos que fazer identificação de satélites que eu pensava que era fácil, mas que não é nada fácil. porque passam mil. E também tivemos sempre que fazer algumas das coisas que nós pensávamos que também era relativamente fácil era identificar a trajetória de planetas. Mas não é assim tão fácil porque eles não andam propriamente à mesma velocidade ou passam à mesma velocidade. Então, foi isso um bocado estranho e as primeiras previsões foram completamente ao lado. Mas não se preocupem, não estão a ser avaliados aí. Mais ou menos. Depois, nós podemos uma coisa também muito boa foi que nós podemos falar pelo Skype com astrónomos profissionais. Ou seja, podemos ter contacto com pessoas que não estavam lá no campo. Sim, foi o único contacto sem sermos perguntos. Foi o único contacto que nós tivemos com pessoas que também não tínhamos computadores nem internet para nós utilizando o Facebook e essas coisas. E então, nós podemos falar com eles e tirar todas as dúvidas que temos do que é que eles fizeram antes de ir para fora e o que é que eles estavam realmente a fazer, que projetos é que estavam a trabalhar e essas coisas. E essa parte também foi muito boa apesar de importar muitas observações. Agora, a manutenção do sistema solar está aqui. que não podia deixar de falar e isto são alguns telefismos. Portanto, basicamente o professor Carlos já explicou o que é que é o sistema solar e o que é que é o sistema solar. E não se preocupem, só têm uma tarefa para o ano que é bater o recorde de chegar ao corno do pico. Porque nós batemos o do primeiro ano e vocês já têm que bater o do segundo. É simples, é muito fácil. Eu já não sei quanto é, mas alguém a desordem. E vocês depois têm que fazer. Mais o que eu não. outras coisas que nós fizemos foi a construção de abicos para os passos. Assim, a mim não me correu nada bem. Mas se vocês forem bons com isto, isto pode correr bem e depois podem pôr na vossa zona e realmente serem utilizadas. Eu não sou muito boa com trabalhos manuais, mas se não me permite é que vocês não saiam. E as boaxas tradicionais? Podem ver, nós que vemos astroquémica e as nossas letras todas e as leis e as nossas coisas. Mas pronto, são famosos esses que são mesmo de paredes de couro e que são espetaculares a concertivamente aprovarem estão mesmo em poucos. Nós também fizemos os jogos tradicionais e com maiores caminhadas. Os jogos tradicionais são imensos. Máfia. Toda a gente fica muito... Quando vimos o programa foi Máfia. E o que é Máfia? Não sabia o que era a Máfia, mas quando cheguei lá foi completamente espetacular e depois tive que ensinar em Porto Alegre toda a gente porque esse é o melhor jogo de sempre. E então, toda a gente tinha que jogar comigo Máfia porque eu adoro Máfia. Mas vocês percebem, quem for a astroquémica que é Máfia, não vou estragar surpresa. E ainda, quero terminar com o que é que eu realmente aprendi e de certa forma o que é que contribuiu o astroquémico para a minha vida dizendo assim novos conhecimentos práticos e teóricos de Física e Astronomia e como é óbvio por causa do curso que tivemos em inglês e dos documentários que também íamos vendo o melhor domínio da língua inglesa no âmbito da ciência e também motivação para realizar novos projetos em ciência. Eu saí, eu entrei para o Astrocamp sem entrar em nenhum projeto e agora cheguei à escola e escrevi-me quase todos os projetos possíveis e imaginários de Física e de Astronomia. Portanto, basicamente é isto. Em termos de observações noturnas, só me esqueci de referir, que nós fizemos observações tanto a olho nu como a identificação dos satélites e assim, como fizemos mesmo com telescópios que foi de cá. Sim. Ok. As pessoas trabalham cá no cabo que levaram os telescópios e nós pudermos mexer nele. Foi mesmo muito difícil. E depois, pronto, podem fazer alguma pergunta se quiserem. Ou vocês podem acrescentar alguma coisa que eu me tenha esquecido? Não há perguntas sobre a minha experiência? Foi muito boa. Eu aconselho mesmo. Muito. Foi espectacular. E com... Ah, é verdade. O contacto. Eu continuo a manter o meu contacto com eles. Nós vamos tentar que isto seja um bocado mais frequente porque nós nós vimos, acho que na primeira edição eram relativamente mais próximos do que nós. Nós temos Algarve e Porto e eles só tinham mais ou menos o meu país. Espera aí. Nós temos o país todo. Só não temos ilhas. É próprio assim. A próxima edição, ilhas. As ilhas também. É importante. E pronto, é só isto. Estás falando? Mas podem fazer perguntas? Alguém está? Não? Ok. Outra vez. Alguém tem perguntas? Para a Catarina? Podem perguntar ao lanche. Assim não fica gravado. Deixem-me só dizer que há vários alunos e monitores que vão estar ao campo na sala que são identificados com este crachá verde. Se tiverem dúvidas durante o lanche estejam lá votados para comentar às pessoas que lá estiveram. Obrigado, Catarina. Portanto, finalmente, vou escrever muito sucessivamente planos que temos para a edição deste ano e mais especificamente o que é que devem fazer para concorrer. O nosso plano em termos de números é termos entre 10 a 20 alunos, 3 a 5 professores, 4 a 5 monitores. Portanto, estes números como já vos disse dependem em parte do financiamento que tivermos e também dependem até a certa pontualidade dos alunos. Portanto, os professores são investigadores de doutorados, os monitores são ou antigos alunos do Astro Campo que já estão na Universidade ou alunos atuais do Calú. Portanto, aqui temos uma lista preliminar de possíveis cursos que podemos eventualmente oferecer. Não é uma lista definitiva que nos disse as pessoas que estão neste curso estão investigadores de doutorado. Portanto, não é fácil deixar as pessoas comprometerem-se a 9 ou 11 meses de distância a preparação deles. do campo deste ano já começou em outubro. Já houve algumas pessoas que informalmente me disseram que em princípio podem lá ir, mas isto tem de ser confirmado mais tarde. Portanto, aqui está uma lista parcial. O primeiro curso funciona, com certeza, porque é dado por mim e eu vou lá estar. Os outros ver-se-á. Mas, portanto, podem ver que temos uma lista obviamente diversificada. Portanto, há coisas que vão desde a Astrobiologia a coisas mais matemáticas. tal como já fizemos no ano passado, vamos ter um fim de semana dos antigos alunos. Portanto, no fim de semana à meio do campo, no sexto-á-domingo, os antigos alunos podem ir lá estar, conhecer a nova geração de lá para o campo, etc. E daí, portanto, isso é parte da motivação para tentarmos inaugurar nesse fim de semana o trilho do Sistema Solar. Não faz todo sentido que ele seja inaugurado quando lá estão as pessoas que o construíram. daí nós estamos a tentar insistir com a câmara de preso de couro a ver se ele se desfaz. Deixem-me só dizer também que o Astro Campo não acaba no domingo 24. Portanto, nós estamos dispostos a orientar estes alunos em projetos de investigação mesmo enquanto eles estão no secundário. Há alguns alunos que já estão a fazer isso. A Marca vai-vos dar um exemplo mais logo. Portanto, a ideia é que nós podemos acompanhar o vosso recurso académico subsequente se vocês assim o quiserem. Mais especificamente como é que decorre o processo de candidatura e seleção. A candidatura é feita online. Há um site que já existe. É este. Podem ir lá. Já há alguma informação. A fase de candidatura este ano decorre de 7 de Abril a 7 de Maio. Podem concorrer todos os alunos que neste momento estejam matriculados no ensino secundário. Portanto, o décimo a décimo segundo. Não há qualquer distinção entre cada um dos 3 anos. Não há qualquer distinção entre escolas públicas e privadas. E há essencialmente digamos um concurso principal e depois cotas adicionais. Há uma cota de 1 a 3 lugares para alunos das escolas de paredes de couro. Uma vez que é lá que o campo corre. Formalmente é a Câmara de Paredes de Couro que designa esses alunos na prática é a Escola de Conselho que o escolhe. Há 1 a 3 lugares para os finalistas das Olimpíadas de Astronomia que são indicados pela Sociedade de Paredes de Astronomia. E digo finalistas e não vencedores porque este ano tal como nos anos anteriores o Astrocampo sobrepõe-se com as Olimpíadas Internacionais. Portanto se vocês forem às Olimpíadas Internacionais não podem ir ao campo. Esquecem-me de dizer também que cada aluno só pode participar no campo uma vez. Portanto se já tiverem participado sou o painel mas não podem concluir novamente. Podem voltar lá como antigos alunos mas como alunos são daqueles. Portanto o único critério de seleção para além destas vagas especiais que quiserem é o mérito e o potencial académico. Portanto como vos disse não há cotas público versus privado não há cotas para os diversos anos etc. Esta fase este concurso nacional termina a última fase de seleção termina com uma entrevista em inglês que será no fim de semana de 24 e 25 de maio. Portanto se estão a pensar concorrer mantenham este fim de semana livre. O que é que precisam para concorrer? Essencialmente quatro coisas apenas três se já tivermos oito anos precisam de uma carta de motivação escrita por vocês em inglês para explicar quem são quais são os vossos interesses o que é que vos leva a concorrer ao campo etc. Precisam de uma carta de recomendação de um professor atual vosso ou seja alguém que vos esteja a dar aulas este ano idealmente um professor de uma área científica de física de matemática mas pode ser diretor de turma mesmo que ele seja de professor português ou de outra coisa qualquer e do certificado de notas no segundo período daí a razão para isso só terminar bem depois da páscoa se forem menores na altura em que concorrem também é necessário uma autorização de vossos encarregados de educação e dizer tem conhecimento que vocês estão a concorrer etc. Este prazo aplica-se a todos os alunos e não apenas aos que concorrem a um curso nacional o que é que eu quero dizer com isto? Este ano se bem me lembro a final nacional das olimpíadas de astronomia é 12 de abril quer dizer que pouco depois do dia 12 vocês eventualmente podem já saber que vão ser nomeados pela sociedade portuguesa de astronomia mesmo que assim seja vocês têm de enviar a candidatura e cumprir estes prazos porque nós organização temos de enviar ao Ciência Viva o processo de candidatura de todos os candidatos e para o Ciência Viva não há diferença entre o contingente normal cotas da SPL e cotas para a descora portanto para o Ciência Viva todos os alunos são iguais portanto as cotas especiais são resultando de acordo dos nossos e portanto todos os alunos têm de cumprir o regulamento e um dos pontos do regulamento é o envio atempado da candidatura com estas condições mais alguns estágios logísticos portanto tudo isto está no regulamento do campo já está online mas eu sei que nem toda a gente se dá o trabalho no regulamento do campo portanto é bom que que seja dito isto pelo menos uma vez um ponto importante é que todos os alunos que são selecionados têm de confirmar a sua participação até o dia 9 de junho há um conjunto de passos burocráticos que nós temos de dar precisamos fazer seguros de acidentes para vocês etc portanto tudo isto demora algum tempo como é óbvio se tiverem alguma limitação funcional algum problema médico alguma restrição alimentar precisam-nos informar o mais rapidamente possível se forem vegetarianos por exemplo o Ceia vai precisar de fazer planos alimentares adequados tudo isto demora algum tempo pois todos os participantes do campo alunos professores e monitores ficam alojados no Ceia durante todo o campo o Adriano que é o ano passado foi aluno de Paredes de Coura vive a 300 metros do campo podia ter ficado em casa mas atualmente não o permite portanto ele teve de ficar no Ceia durante as duas semanas depois outro aspecto importante todos os alunos selecionados participam necessariamente em toda a atividade ninguém pode chegar um dia depois sair um dia antes nada disso é por isso deste ano creio que a sobreposição para as Olimpíadas Internacionales é só de um dia ou dois acho que no ano passado também era apenas um dia ou dois mas vocês têm necessariamente de chegar a tempo e de sair a tempo senão não podem participar obviamente por razões pedagógicas é importante que toda a gente chegue lá ao mesmo tempo etc portanto se quiserem aqui está a solução exata do que é chegar lá a tempo portanto há um ponto de encontro que é o Terminal de Transportes de Viana do Castelo a estação da CP e o Terminal Rodoviário são lado a lado e todos os participantes têm de lá chegar ou seja têm de lá estar às 4 da tarde do dia 10 de Agosto a Câmara de Paredes de Coura manda um autocarro para nos transportar desde lá até o campo portanto toda a gente tem de lá estar a esta hora a tempo de apanhar o autocarro depois toda a gente fica lá as duas semanas e depois são devolvidos ao ponto de encontro ao meio-dia ou um pouco antes do dia 24 de Agosto portanto como vos disse está a ponto o campo não tem qualquer custo para os alunos inclusivamente isto é algo que não foi feito nas primeiras edições mas este ano já vai acontecer se vocês despesas de transportes desde a vossa casa até ao ponto de encontro em Viana serão reembolsadas por nós se vocês as fizerem em transportes públicos têm um comboio ou autocarro pedem um bilhete com o NIF certo etc e depois são reembolsados se eventualmente forem até ao ponto de encontro à boleia dos pais aí já não podemos reembolsar é uma questão de opção vossa se preferem a comunidade ir à boleia ou se preferem viajar de comboio de autocarro obviamente vão ter uma mala razoavelmente grande etc mas se viajarem em transportes públicos isto não tem qualquer custo depois algo que ainda não aconteceu nós já tivemos candidatos de todos os restritos do continente exceto Bragança acho que eu ainda não tivemos candidatos da Sousa da Madeira mas se houver nós tentaremos obter apoio financeiro para os voos das ilhas até ao Porto seja do Ciência Viva seja da SPA seja dos governos regionais obviamente não podemos garantir que vamos conseguir isso mas pelo menos vamos tentar ok datas importantes portanto as candidaturas como disse são de 7 de Abril a 7 de Maio as candidaturas são feitas online portanto se quiserem podem ir já preparando a carta de motivação etc podem avisar os professores que vão ter de escrever uma carta de demandação portanto as candidaturas fecham a 7 de Maio há uma primeira triagem se quiserem por volta do dia 15 de Maio se vocês passarem à segunda fase receberão um convite por e-mail para uma entrevista portanto tenham tenham cuidado na candidatura indicar um e-mail que leem regularmente tenham cuidado de ver que não envia e-mails estranhos para SPA etc portanto vocês são convidados para uma entrevista que em princípio será presencial portanto vocês têm sempre a hipótese de dizer que querem fazê-la por Skype portanto como disse há pouco as entrevistas serão ou no dia 24 de Maio que é um sábado aqui no Caú ou no dia 25 de Maio que é um domingo no Pabilhão de Conhecimento em Lisboa portanto em princípio o convite sugiro-vos um dia e uma hora em princípio será um local mais próximo se eventualmente viverem no centro posso sugir-vos que vão ao Porto e vocês podem dizer que querem ir a Lisboa não vos dá mais jeito para alguma razão como disse podem sempre dizer não me dá jeito ir ao Porto ou Lisboa posso ser entrevistado por Skype a resposta será sempre sim desde que seja neste fim de semana no entanto tenham atenção uma entrevista por Skype é sempre muito mais estressante para o entrevistado que uma entrevista presencial portanto eu diria que é do vosso interesse serem entrevistados presencialmente se puderem mas se não puderem também não é não é problemático portanto as entrevistas serão neste fim de semana necessariamente serão em inglês como já disse pois há alguns dias depois os alunos selecionados receberão um segundo e-mail a dizer que têm um lugar no Astrocamp e a pedir-vos que confirmem que vão participar pois há mais uma um conjunto de passos para confirmar essa participação é um termo de aceitação que tem de ser assinado quer pelo aluno quer pelo encarregado em educação etc se eventualmente não receberem um e-mail logo neste dia isso provavelmente quer dizer que estão em lista de espera ou seja que houve alunos que ficaram colocados acima de vocês que ainda não confirmaram a participação e então mais tarde receberão um e-mail a dizer ou há um lugar ou que já não há lugar no ano passado não aconteceu toda a gente aceitou mas no primeiro ano houve uma aluna que inicialmente tinha sido selecionada depois não pôde ir e houve uma outra pessoa que vem ficando em lista de espera e teve um lugar mais tarde mas como disse há pouco em princípio toda a gente tem de confirmar a participação até o dia 9 de junho e depois o campo como nos disse é de 10 a 24 de agosto portanto este é o site já apareceu no slide anterior portanto já tem informação como regulamento etc também há um e-mail específico do Astro Campo portanto se tiverem dúvidas específicas só para terminar eu coloquei aqui provavelmente as três dúvidas mais frequentes portanto as três perguntas mais frequentes que nós recebemos portanto como me suponho que já receberam o Astro Campo não é exatamente um campo de férias portanto se quiserem são no máximo férias ativas portanto é um programa académico claramente mas a ideia é de alguma forma isolar-vos de tudo o que é o stress das aulas habituais para que tenham mais disponibilidade mental e física para estudar alguns assuntos com maior profundidade claramente vocês vão aprender coisas que não aprendem no ensino secundário independentemente de estarem no décimo décimo primeiro ou décimo segundo o Astro Campo também não é exatamente para astrofísicos é basicamente uma forma de aprender o que é ciência como é que se faz ciência portanto é uma forma de vos expor ao método científico aquilo que os cientistas fazem dia a dia entre outras coisas para vos ajudar a decidir se vai ter isso que querem fazer na vida ou não e a astrofísica é usada como exemplo mas o tipo de competências que adquirem uma atividade deste tipo é útil em qualquer área científica e não só portanto não é especificamente para a astrofísica eu lembro-me por exemplo que a Laura que está aqui quando foi entrevistada a Laura já estava no décimo segundo ano e uma das primeiras coisas que ela me disse é que ia estudar bioquímica mas queria aprender mais sobre astronomia portanto ela não deixou de ir ao campo por causa disso nós queremos ter lá os melhores alunos não queremos ter alunos só porque eles podem eventualmente usar astronomia finalmente este é um para fazer um pouco um paralelo com uma pergunta de há pouco o astrofísico não é necessariamente para os alunos com melhores notas é evidente que o aluno que tem 8 negativas ou não sei quantas negativas é possível ter agora provavelmente não entrará mas provavelmente também não vai concorrer é evidente que as notas são importantes mas não são tudo a entrevista é importante a carta de recomendação do vosso professor é importante a carta de motivação é importante porque há um conjunto de competências que são essenciais para a investigação que não são necessariamente medidas simplesmente por notas e é por isso entre outras coisas que nós usamos a entrevista claramente as notas são importantes para a primeira fase de seleção porque aí nós não os conhecemos dá uma forma de nos basear nas notas naquilo que os professores dizem mas eu diria que as notas nem sequer são o fator mais importante da entrevista portanto não pensem só porque não têm notas excepcionais que não têm hipótese de ser aceitos portanto se gostavam de ir concorram e deixem depois nós passamos a seleção podem eventualmente acabar desiludidos no final mas se não concorrerem nunca vão saber e portanto basicamente é isto não sei se mais alguém tem dúvidas para mim ou para a Catarina tipicamente o dobro das vagas que temos ou seja há alguns alunos que vêm de SPA outros que vêm de Paribras de Cora portanto nós sabemos quantas vagas temos para o concurso nacional e tipicamente são convocados para a entrevista o dobro dessas vagas portanto quem é convocado para uma entrevista grosso modo tem 50% de probabilidades de ser aceito depende um pouco não há um número rígido portanto a minha experiência nos anos anteriores é que selecionar alunos só com as notas e com as cartas é relativamente difícil portanto o nível é relativamente homogéneo e portanto eu digamos não me importo tipicamente quem faz as entrevistas sou eu não sei se perceberam se há um outro aluno que eu estou na dúvida se ele está acima ou abaixo da fasquia eu não me importo o convocar e fazer mais uma ou duas entrevistas mas grosso modo são entrevistados o dobro das vagas que temos portanto o número aproximado porque é difícil a um aluno de Albufeira por exemplo vir ao Porto Sim, há entrevistas no Porto e em Lisboa se tivesse se tivesse duas semanas tirava duas semanas de férias e andava a viajar pelo país a entrevistar e a todas as escolas a entrevistar alunos mas o meu tempo é limitado e portanto eu tenho que fazer isto no fim de semana o máximo que consigo é tínhamos a entrevistar 10 alunos aqui no Porto apelhar o comboio para Lisboa Ah, está melhor estar no Porto Sim Ah, não conheci mas não eu tenho que me lembrar qual é basicamente o teor da entrevista bem, eu disse-vos há pouco que na primeira fase de seleção o nível dos alunos é muito semelhante a forma de os separar é fazer perguntas difíceis mas há aqui muitos alunos que foram entrevistados portanto é mais fácil falarem com eles e eles podem contar-vos a experiência que lhe deram se calhar por causa disto porque tipicamente estão feitas perguntas difíceis toda a gente sai da entrevista a pensar que foi muito mal que não vou entrar mas sendo um pouco pragmático vocês não têm de responder a todas as perguntas têm de responder a mais perguntas do que metade dos vossos colegas tem mais dúvidas ok então convido-vos a irem até lá em cima a lanchar portanto como vos disse as pessoas que participaram no Astro Camp têm este graça a ver portanto estejam à vontade para para falarem com as pessoas informalmente e esclarecer dúvidas graças a Deus